E aí galera, beleza? Estamos nesse episódio 258 da nossa série de Farm Simulator 17 Aqui da nossa série Rumo ao Sucesso E galera, estamos milionários, velho Galera, vendi, mano, muita coisa que eu tinha em silo, vendi toda a colheita Que a gente estava iniciando, digamos assim, no vídeo passado Que foi de cevada, vendi trigo, vendi girassol também E galera, eu percebi uma coisa aqui no Farm Os dias de melhores ofertas são aleatórios, cara, eles não são fixos Porque se lembra, galera, que quando eu fiz o negócio de avançando o tempo lá com vocês No final, acho que do episódio 255 ou 256, coisa assim Eu fiz avançando o tempo junto com vocês, né? Correto lá E velho, passou acho que uns 5, 10 dias por aí E a primeira promoção foi de trigo Correto? Correto E galera, eu daí fazendo por mim mesmo agora Porque como eu combinado era eu vender tudo em off Quando eu estava avançando, a primeira de tudo foi girassol, cara Então eu vendi aqui girassol Só não voltei de preguiça voltar esses outros 10 mil Mas trigo e cevada eu vendi tudo Então, só que infelizmente aqui, galera Deixa eu mostrar, ao menos 14 mil Que é o que desconta todo santo dia Aqui, galera, o girassol sumiu Foi dois dias a mais pra cá A receita do girassol Mas está aqui, a receita Acho que foi do trigo Ah, velho, eu não sei qual sequência foi agora, galera Sei que um desse aqui é trigo ou cevada Digamos esse 1 milhão Deu 1 milhão e cento É, 1 milhão e cento e pouquinhos mil Entre trigo e cevada E também já percebi uma coisa, galera Mano, é muito trabalhoso trigo e cevada, cara Eu vou, mas é soja mesmo E outras culturas Enfim, né E tá Pra esse vídeo, o que você vai fazer, cara? Olha aí, está até tudo bagunçado aqui Isso aqui Por que esse trator está aqui na sede? Porque problema com o caminhão pra sair, galera Eu vou Tá comprando, galera Mais um trator hoje Deixa eu ver Essa lavoura aqui é nossa Vou tá comprando mais um trator E... Um trator, no caso, pra bazuca Mais um JCB Vamos voltar aqui E também Uma plantadeira nova, galera Uma plantadeira de plantio direto Porque senão eu vou ter que comprar Dois tratores da Big Bird, cara Coisa que eu não quero fazer Então vamos plantar soja Dessa vez Beleza Vai ser soja Em todas as lavouras E... Beleza Tá aqui o outro, né Mas tá com a plantadeira aqui De gerassol Que não tem utilidade Pra agora O que a gente vai fazer? Vamos vir aqui Vai ser, galera Dois tratores iguais Bom, vai o JCB Porque o JCB Vocês estão ligados, né, galera? É mais rápido E... E é melhor Eu nem sei qual configuração Que eu... Ah, acho que eu peguei peso na roda Vai o mesmo, galera Mesma coisa Mesmo trator Só vou colocar esse aqui Ah, não Fica cinza Entre amarelo e cinza, velho Fica cinza Vamos comprar ele Beleza E, galera A colheitadeira ficou tão lenta Né? No que eu comentei até Nossa, mano Fui roubado Não sei o que Ah, foi enganado, né? Só que vocês comentaram Que ela tava lenta Daquele jeito Por causa da lagarta Quando você escolhe O tipo de função lagarta Ela perde a velo... Opa Ah, tá Beleza Agora tem o... Olha o negócio aqui Olha o bug Né? Coisa pouca Coisa pouca É... Então quando você coloca a lagarta Ela perde a velocidade Porém Me deu um medinho, galera Fiquei com medinho De uma coisa A próxima bazuca Que vocês querem que eu compre Vai ser com lagarta Então... Não vai ficar mais lento? Quero que vocês comentem isso daí Claro que não vai ser o JCB Que vai plantar, tá, galera? E também... Ah, mano Por que você já não compra o recipiente Dessa plantadeira aqui? Que é mó estranho Você plantando Sem o recipiente dela Mas, galera É um dinheiro Que a gente economiza, véi Opa Opa Calma Calma Não vamos precipitar Não vamos cair da ponte Coisas que eu em off Eu fiz Não Não caí da ponte, galera O que que acontece? Eu coloquei aqui, ó É... Piloto automático, né? E simplesmente Dei um alt-tab Eu fui fazer outras coisas E eu esqueci Eu achei que eu tava Eu mesmo Pressionando o W Daí eu esqueci Que tava no piloto automático E saí do jogo Olha que eu voltei O caminhão lá Foi nadar um pouquinho Tava muito calor Sabe que aqui é É meio que deserto O clima é bem quente aqui Aí ele foi nadar Foi se refrescar um pouquinho Daí tudo que eu tinha feito Cara, eu tinha... Olha, pra você ter uma ideia, galera Eu tinha feito uma colheita Eu acho que... Uou! Calma, 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 calma Não tomba não, tomba não Volta Ainda bem que o poste não tem física Beleza É incrível que os fios tem física Mas o poste não Perfeito É... Eu tava finalizando, cara As duas colheitas Eu tava, acho que, indo buscar A última carga, cara A última carga E o caminhão vai... Quer dizer, vacilo meu, né? De ter deixado E ele vai pra água Tá certo que eu poderia, galera? Assim que a gente tá resetando ele Pra... Pra fazenda Mas na hora eu nem pensei, cara Assim que a gente saiu do jogo de novo E entrei Tive que fazer a colheita Tudo novamente Mas isso aí Ah, o caminhão... O trator tá lá do outro lado, cara E eu não sei porquê Eu tava jogando até agora Do mouse e teclado Desde a hora que eu comprei Eu tava jogando o mouse e teclado Acho que vocês perceberam Pelo... Pelo... Né? Pelo pneu dando um chic-lique Tá, vamos lá pra câmera externa Que agora a gente tem a série Vida de fazendeiro E galera O inscrito me mandou o mod Obrigado mesmo Vou tá colocando aqui Acho que... Eu não digo já pro próximo Acho que vai ser pro próximo episódio Que é muito show, velho Que ele comentou uma coisa Que eu vou até falar Mano, usa esse mod aqui E aumenta a capacidade Das suas carretas Porque, né, galera Agora a produção tá monstro Eu vou precisar de uma capacidade maior De carreta E depois eu volto com o JCB Lá pra loja Pra buscar a bazuca dele Bom... Não ia fazer diferença Se eu já tivesse comprado, né Tá aqui Vou deixar essa plantadeira por aqui mesmo É, já... Pá, vamos com o volante Vamos com o volante, né Deixa eu só mudar o microfone aqui Beleza Já vai tá começando A bagunçar Tudo o negócio aqui E olha só, velho Esse é o problema Desses tratores da Big Bud, velho É muito lento E galera Eu vou comprar O trator mais pedido por vocês Em breve Eu acho que Com esse dinheiro aqui Eu já vou tá comprando Porque eu acho que Eu vou precisar de mais um trator Porque... É bom ter sempre dois Em cada lavoura, velho Não sei se vou manter dois Em cada lavoura É, eu acho que vou Por causa do girassói e milho, né Não tem como fugir Dessas duas culturas aí Que tem que ser Com aquela plantadeira lá Não tem plantadeira Plantio direto pra eles E galera Eu não pretendo colocar Mods É... De plantadeira Essas coisas aqui Tão cedo na série, velho Olha, acertei o botão Que é, pá Usar plantadeira Vamos lá E ativa Ah, é aqui Ah, tá apertando O botão errado Deixa o cara aqui E... Olha aí, galera Deixa eu vir Tá, deixa eu ir com os teclados Aqui, galera Olha, por isso que Essa coletadeira vai ficar Nessa lavoura Tá, já Ela é muito lentinha É... Coisa assim no farm, galera Eu vou jogar no teclado Aqui mesmo, cara Algumas coisas Quando for viagem Vendendo Alguma coisinha Aí eu faço Com o volante Mas assim é... É até melhor Com a G20... É, com o mouse e teclado mesmo, cara Clássico mouse e teclado Ah, até... Respondendo a pergunta De um inscrito lá Perguntou pra mim Se... Precisa fazer alguma coisa No caso, ah Quando você coloca na G27 O que você precisa fazer Pra voltar pro mouse e teclado Nada Nada Simplesmente nada, galera Você... Simples, né? Você joga no que você quiser Ó, tipo aqui, ó Tô... Mouse e teclado Agora eu tô na G27, ó É... Qualquer momento Se você quiser jogar com ela Você... Pode estar jogando O que é isso? É que agora você aposentou, né? Que agora não tem mais utilidade pra ele Quer dizer Vai ter quando tiver milho, né? E sim, galera Vou tá comprando o gafanhoto lá Da... Da New Holland Que coisa vocês me pedem demais Beleza, ó Vamos até ver aqui, galera Vamos lá Uma colheitadeira pra lavoura Ok Fechou Agora... Tá, um caminhão Eu preciso de um outro caminhão Pra outra lavoura Mas o que o inscrito comentou Acho que vai dar Pra mim tá mantendo um caminhão somente, cara Assim espera, né? Vamos ver Tá Caminhão O ideal O ideal era ser um outro caminhão Um trator Big Bud Pra lavoura Ok Outro trator Big Bud Para outra lavoura Porque são de plantio e colheita Tá ok Pra duas lavouras, galera Então Bem provável Cara, terceira lavoura não Galera, eu vou fazer Bom, vamos lá pra parte de baixo Galera, eu vou fazer diferente dessa vez Eu vou primeiro comprar os maquinários Pra depois adquirir outra lavoura Como assim? Eu vou primeiramente comprar outra colheitadeira Eu vou primeiramente comprar os tratores pra outra colheitadeira É óbvio que aqui eu tenho que comprar mais tratores ainda E... né? Pra essas lavouras aqui Pra questão de milho e girassol Então vão ser dois tratores, cara Deixa eu fazer uma conta básica aqui Pra fazer o que a galera me pede Eu vou precisar de mais uma dessa aqui 140 mil Mais Essa grade que eu uso, né? Mais 180, tá? 200 350 mil É isso? 350 mil Mais 750, tá 350 mil Mais 750 mil É, vai todo o nosso dinheiro Mas eu acho que Acho que vai dar pra fazer O que a galera tanto me pede, cara É Eu acho que vai dar pra fazer Então galera Eu vou finalizando esse episódio por aqui E tá aí Mostrando que ficamos Milionário E quem, né? Acha aí Ah, velho Com dinheiro aí, mano Não Faça as contas aqui De quanto que dá 400 mais 700 E mais Acho que 400 mil E mais, acho que 400 mil Acho que é 400 mil litros de girassol Que eu tinha Estocado Aí vocês fazem a conta aí E vê, mano Você acho que deu Três Quatro carretas É Quatro carretas Notadas E aí sobrou 10 mil ainda De todo o que eu tinha Em estoque Aí faça as contas aí Veja Se não bate o dinheiro Certinho Infelizmente não deu O que a gente tá fazendo, galera O... Digamos assim Em venda com vocês Porque todas as mega procura Foi de noite Já ia ficar estranho, mano Os vídeos tudo de noite Até eu avancei o tempo aqui Pra ficar de dia Pra não ficar um vídeo Muito escuro Pra vocês Então tá aí Tamos Milionário Novo trator Plantadeira nova E agora vai vir Novos tratores E... Agora não deu pra ver Se tá bugando ainda As partezinhas lá É bem provável que esteja Então galera Pro próximo vídeo Mais uma colheita De gerar sol E a gente vai ainda Continuar vendo O que vai estar faltando Porque no próximo episódio Tem alguma coisa a ver Com esse caminhão Véi Vai ser muito louco Então é isso aí, galera Se você gostou Deixa o like aí no vídeo Compartilha o que é demais Se inscreva no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então é isso aí, galera Até a próxima Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto